Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Mastercard Black Uniprime agora divulgado, disponível para seus clientes da cooperativa de crédito e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos na resenha do cartão Black Uniprime. O Uniprime Mastercard Black é um cartão múltiplo que reúne as funções débito e crédito de uso nacional e internacional e ainda equipado com chip, garante maior segurança às suas transações. Você pode utilizar o Uniprime Black pelo Internet Bank Uniprime ou pelo Uniprime Mobile. Acumule pontos que podem ser transferidos para o programa Múltiplos e TudoAzul. Então você pode transferir para os dois programas múltiplos e TudoAzul e também ele tem a função múltipla, débito e crédito. Ele é um cartão legal e diferente porque você tem aí no crédito, você pode acumular dois pontos a cada dólar gasto e no débito você acumula 0,7 ponto para cada dólar gasto. Então você usando o débito e no crédito você tem aí a pontuação de 0,7 e 2 pontos, tá bom? Tenha carência nos seis primeiros meses de uso do seu cartão? Para usufruir deste benefício na função crédito do seu cartão, basta você gastar no mínimo 300 reais aí por mês, tá bom? Então, isso nos seis primeiros meses. E para você ficar isento da anuidade 100%, a partir do sétimo mês de uso do seu cartão, você também pode ficar 100% isento da anuidade. De que forma? Se você gastar até 9,9% do cartão, a anuidade ainda continua sendo cobrada. Se você gastar de 10% a 19,9% do limite do cartão, então você vai ter 50% de isenção. E se você gastar acima de 20% ou mais do seu limite do cartão mensal, você terá a isenção total. Então, vamos supor, por exemplo, você tem aí 50 mil de limite e gasta aí 10% dos 50 mil, então você vai pagar 50% da anuidade do cartão. Se você gastar 20% ou mais do limite do cartão, então você irá pagar zero de anuidade, ou seja, a anuidade sai de graça. Gastando aí 10 mil, se eu não me engano, no cartão Uniprime, com um limite de 50 mil, você está isento da anuidade, tá certo? Com o Uniprime e o Mastercard Black, você pode efetuar saques na conta corrente ou do limite do cartão de crédito nos terminais autoatendimento Uniprime e em qualquer caixa 24 horas, tá? Identificando com a marca Rede Silvio Mastercard Brasil e Exterior, tá bom? Permitindo o saque até 10% do limite total do crédito, tá bom? Se você optar pelo sistema de SMS, vai pagar R$ 4,50 por mês. A adesão pode ser feita através do Uniprime Mobile, tá ok? Aí você tem o serviço do Mastercard Assist Black, carta de tratado de xerrim, inconveniência de viagem, proteção de bagagem, salas VIPs, né? Sala VIP você tem acesso a Adguarulhos gratuita também, tá? No Terminal 3. E tem acesso ao Longe Key também gratuito. Na Adguarulhos tem acesso gratuito pelo titular e adicional, tá ok? O seu cartão Uniprime Mastercard Black tem acesso às salas VIP em mais de 120 países ao redor do mundo. São mais de 850 disponíveis, além de desconto em restaurantes, spas, aeroportos e ofertas em diversas lojas participantes, tá? Tem o Price Cities também, os benefícios, né? Serviço de concierge, Mastercard Seguros, veículo alugado e protegido, benefícios de compras, garantia estendida com protegida, proteção contra roubo em caixas eletrônicos e o programa Mastercard Surpreenda, ok? Então aí mais um Black no mercado para disputar com os grandes bancos aí, uma cooperativa. Então nós temos o Cicobre, o Cicred, o Uniprime, né? Que são cooperativas que também já estão na briga com os grandes bancos. Ou seja, as cooperativas elas vêm com tudo para enfrentar os grandes bancos. E nós iremos fazer um vídeo aí das cooperativas e mostrar que eles têm aí a menor taxa comparado aos grandes bancos, tá? Então mais um vídeo aí de um cartão Mastercard Black para alta renda. Infelizmente nesse caso somente para quem é cooperado e onde tem a cooperativa, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje diferente ao Mastercard Black da Uniprime. Vamos para os abraços então? Hoje eu tenho bastante abraços, então eu tenho que copiar aqui porque são bastante abraços mesmo, né? Estava devendo aí para o Fábio Ribeiro, Vila Velha e Espírito Santo, um grande abraço meu amigo. Josias de Natal, um grande abraço meu irmão. Antônio Jorge, um grande abraço para você também. Anderson Carvalho de Assis, São Paulo, um grande abraço. Regina Célia, Parna Mirim, um grande abraço para você também, minha amiga. Alex de Blumenau, Santa Catarina, um grande abraço para você. Ione Lira, Toritama, Pernambuco, a capital do Dins, né? Muito bom, parabéns aí pela cidade. Você tem amor, né? Pela cidade aí, Toritama. Um grande abraço para todos vocês aí de Toritama também, tá bom? Edmilson Rei, Sergipano de Simão Dias. Um grande abraço para você, tá bem? Que maravilha, né? O pessoal do mundo inteiro, do país inteiro, ligado aqui no nosso canal, né? Um grande abraço para todos vocês meus irmãos aí, ligadinhos aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus.